Bom, então, se vocês me permitem, vou entrar em uma conversa que é um pouco técnica e eu acho que, num primeiro momento, talvez se pareça um pouco descolada do mercado, digamos, do que a gente vê aqui hoje, das soluções imediatas, mas são coisas que vão influenciar o comércio eletrônico no futuro. Bom, então, uma das marcas da visão americana do comércio eletrônico é o conceito do produto digital, que, nos acordos americanos, é usado apenas em uma cláusula, a não discriminação de produtos digitais. Para os americanos, o produto digital é qualquer coisa que pode ser transmitida por meio eletrônico. Então, se pode ser transmitido por meio eletrônico, seja um filme, seja um texto, um software, uma foto, ele é um produto digital. Os europeus não aceitam esse conceito, a gente não gosta muito também não, e o motivo é o seguinte, você mistura duas coisas. Todo o sistema internacional de comércio foi montado em base na distinção. Produto é produto, serviço é serviço. Tem regras claras para produto, regras para serviço. Na hora que eu falo que tudo que pode ser transmitido eletrônico é produto digital, eu queria uma certa confusão. Eu tenho que distinguir o que é prestação de serviço, o que é um relatório de consultoria, de auditoria, de engenharia, de arquitetura, qual o tipo de serviço médico que está sendo prestado eletrônicamente, de um produto. Um filme é um produto, uma música é um produto, um software, um livro, um e-book. E qual a implicação de você dizer não vou discriminar produto digital? Quando eu digo não discriminar, no jargão comercial, eu estou falando de tratamento nacional e de nação mais favorecida. Tratamento nacional, eu digo, eu não vou dar a um produto estrangeiro um produto pior do que eu dou para o meu produto nacional. não posso colocar uma taxa diferente, não posso exigir do estrangeiro nada que não exija do competidor nacional. Uma nação mais favorecida quer dizer que qualquer concessão que eu faça para um país, eu tenho que fazer para todos. Então, esses são basicamente os conceitos de não discriminação. Isso aplicado a um conceito novo e muito amplo, que é o de produto digital, as consequências não são claras. podem ir longe. Também existe no TPP uma cláusula sobre livre fluxo de dados, que é algo que causa um pouco de estranheza. Bom, a internet deve ser livre. Legal, o Brasil concorda. Agora, vou colocar num texto legal que haverá livre fluxo de dados, inclusive de dados pessoais. é o texto que está no TPP. Opa, pera lá. Dados pessoais é algo delicado. não tanto em termos comerciais, mas em termos de proteção de privacidade, de direitos humanos. Todos sabemos que, da forma como a indústria está estruturada, a privacidade está sumindo. Os europeus não aceitam muito essa cláusula. Ou melhor, eles até aceitam conversar sobre isso, mas só depois que eu negociar o Privacy Shield. O Privacy Shield, que é um acordo à parte, que deixa claro qual tratamento que você vai dar para os dados pessoais dos meus cidadãos. Então, houve uma primeira tentativa de entendimento entre Estados Unidos e a União Europeia. Não passou no Parlamento Europeu. Foi negociada uma nova versão. E agora, finalmente, fecharam. Mas, resumindo, o acordo cria todo um mecanismo entre as duas partes. Cria um selo de qualidade. As empresas que tiverem que ter o selo de que é o trato de dados pessoais adequadamente, com o mesmo grau de sigilo que você dá aí no Brasil, para conseguir esse selo, ela se submete a um mecanismo enforceable, que pode ser penalizada se não cumprir. Então, ela tem que ter um tratamento dos dados pessoais, o fornecedor dela tem que ter tratamento de dados pessoais, você tem que receber as reclamações dos usuários do outro país, tem que responder em tantos dias. É isso. Então, já adiantando a posição do Brasil, ou a preocupação do Brasil nesse assunto, é isso. Um pouco difícil de você falar livre fluxo de dados pessoais sem ter um acordo que estabeleça um grau de tratamento para esses dados. Eu estou indo direto nos pontos mais complexos. Então, conceito de produto digital, aliás, vou voltar um pouco. Conceito de produto digital, o conceito de livre fluxo de dados, ele cria o quê? Livre fluxo de dados, livre acesso a mercados. Cláusula de não discriminação assegura não discriminação de qualquer produto estrangeiro ou de qualquer país. Então, basicamente, a ideia que está por trás do modelo americano, se a gente pode dizer assim, do comércio eletrônico, é a internet será totalmente livre para o desenvolvimento do comércio eletrônico com implicações que ainda não são claras. Mas o princípio geral é esse, depois você faz as exceções. Bom, há espaço para algumas políticas públicas, aí você tem que explicar quais são, e só pode aplicar restrições na medida necessária para atingir aquele objetivo. Então, é uma forma de tratar o tema que é muito diferente do que fazem os europeus, por exemplo. Bom, então, a outra questão polêmica é da localização de instalações diplomáticas, informáticas ou localização de servidores, como a gente costuma falar também. O que o TPP diz é isso, é um compromisso de não exigir localização de servidores no território como pré-requisito para prestar um serviço. É muito diferente dizer eu não vou exigir um servidor, porque seria dar um tiro no pé das minhas empresas, que todas usam cloud computing, e perderiam competitividade. muito diferente você não exigir a presença do que você assumir o compromisso de, em momento algum, no futuro, exigir. Então, essa é uma cláusula que também não é vista... não é vista... assim, levanta uma série de questões e de dificuldades. como eu disse, quer dizer, essa é uma das cláusulas que permite espaço, exceções para a realização de políticas públicas. mas, vamos pegar um caso bem... bem recente, né? Desligamento do WhatsApp. não sei o que vocês pensam, mas há quem pense que, assim como a justiça consegue fazer grampos telefônicos, deveria poder também fazer grampos do WhatsApp. sem o grampo telefônico, você talvez não tivesse lava-jato. Se você não puder fazer o grampo do WhatsApp, ótimo. Então, todos os bandidos já sabem disso, não vão mais ser pegos. Os políticos também terão se dado conta. O que deve ser feito? É algo complexo. Você vai exigir que eles tenham um servidor aqui? Eu não estou falando isso. Agora, eles deveriam cooperar com a justiça. Mas, e não cooperam. E aí, como é que faz? Derruba o site. Aí, prejudica todo mundo. Então, não há uma definição no Brasil a esse respeito. Eu só estou usando esse exemplo para mostrar que, para o Brasil e para muitos países, é muito cedo para você tomar uma decisão a esse respeito. Dizer, bom, então, em última instância, se a justiça precisar de um dado, esse dado está em outra jurisdição e a justiça não pode fazer nada. Se a justiça determina que tirem um vídeo do ar e esse vídeo está em outra jurisdição, ela não pode fazer nada. Então, essa é uma das questões complexas sobre as quais vai ser difícil negociar, porque ainda há muitas dúvidas. Eu não estou dizendo que o Brasil é contra, mas eu acho até que a gente pode aceitar uma cláusula dessa, mas ela precisa ser amadurecida. A gente nem sequer mapeou todos os problemas que ela pode causar. Vocês imaginem, por exemplo, um caso delicado. Dados médicos, situação física, dados sobre raça, sobre posicionamento político, etc. Bom, isso pode dar margem a muita discriminação, mau uso, crime. Se tudo isso está longe da sua jurisdição, como é que fica? Bom, então, já temos aí umas cláusulas polêmicas que vocês estão perguntando, mas isso é comércio eletrônico? Os Estados Unidos colocaram essa cláusula no TPP. Então, se você não quiser, você vai ter que dizer por que não, e vai ter que se posicionar sobre isso, pelo menos. Bom, aqui tem mais uma série de itens. Então, lá, proteção dos direitos do consumidor. Essa é uma área onde, infelizmente, o Brasil tem uma legislação avançada, funciona, entendo que é contento, muitas questões, o nosso Código de Defesa do Consumidor é moderno, e, na verdade, a gente acha que o TPP, nesse setor, foi muito tímido. Então, o TPP foi um acordo que foi muito agressivo no sentido de pave the way, abrir caminho para os negócios, sem uma contrapartida, com a mesma força, em termos de proteção de direitos do consumidor, e o mesmo se aplica, como eu já falei, à proteção dos dados pessoais. O que o TPP diz, basicamente, é não, dados pessoais, olha, é importante, sim, cada um tem que ter a sua legislação aí, e... boa. Cada um tem que ter a sua legislação, não. Como é que você faz para ter um enforcement? Como é que você faz para, de fato, aplicar uma legislação quando o fato, o servidor, a violação, está em outra jurisdição. Isso requer um mecanismo de cooperação mais estreita. Neutralidade da rede é um outro assunto delicado, é um outro assunto no qual a gente coincide com os Estados Unidos, em boa medida, quem não gosta muito da neutralidade da rede são alguns países asiáticos, que, sei lá, acham que tudo bem, que o conceito é relativo, que adotam práticas de bloquear sites, que está longe de ser a posição brasileira. O Marco Silva da Internet tem um artigo sobre a neutralidade da rede, que foi muito debatido, é avançado, é essa posição do Marco Silva que a gente está colocando na nossa posição, nas negociações. Mas também não é livre de controvérsia, porque o Marco Silva tampouco entra em todos os detalhes. E há vários níveis de neutralidade de rede. A nossa fala, basicamente, da não discriminação dos pacotes de dados. mas há quem queira estender isso, por exemplo, a conceitos comerciais. O zero rating, ou não proibir, não permitir o zero rating, e outros mecanismos de... Enfim, que eu considero estratégias de comércio, mas que algumas pessoas defendem que não deveriam ser permitidos em função do conceito de neutralidade de rede. Outras áreas nas quais nós estamos relativamente bem posicionados, assim, o que se propõe no TPP não nos causa problema. autenticação, certificados digitais. Quer dizer, nós temos um sistema relativamente avançado nesse setor, capitaneado pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Informação, que cuida do sistema de chaves brasileiro. A questão de interconexão de redes. Você vai perguntar interconexão de redes. É, esse é um outro tema que nos acordos comerciais, em particular no TPP, entrou dentro do escopo do comércio eletrônico e gera perguntas. Será que deveria estar? Eu deveria estar falando de interconexão de rede em comércio eletrônico? Por que isso está aqui? O motivo principal, queremos supor, porque não fomos nós que colocamos ali, é você assegurar o acordo internacional de comércio eletrônico ele quer garantir o ambiente para o desenvolvimento de comércio eletrônico. A começar pela base. Quer dizer, que você terá as redes de telecomunicação, que você terá critérios de interconexão, em cima disso vem a camada de dados, em cima disso vem as leis de comércio, não é? Mas, então, nós não temos nenhum problema nesse sentido também. Nossas políticas nesse sentido são basicamente de permitir e facilitar a interconexão. Tratamento de spam é outro tema que costuma entrar. Eu pulei e eu começo sem papel, né? Comércio sem papel também não é problema, é outro item que está nos acordos de comércio eletrônico para que os países busquem facilitar o processo de exportação e importação de forma a eliminar o papel, fazer tudo eletronicamente. Isso já faz parte também dos nossos esforços do governo, né? E, da mesma forma, o spam, que, muito embora a gente acredite, se quiser, a gente não tem uma lei sobre isso, mas tem um projeto de lei, né? Tem um projeto de lei e as nossas práticas têm sido todas no sentido de buscar conter o spam, de assegurar que as empresas, pessoas que recebem tenham mecanismos de comunicação com a empresa que está enviando para dizer sign me out, todas as boas práticas a esse respeito basicamente nós ou temos ou estamos procurando implementar por meio da legislação do projeto de lei que aguarda aprovação. da legislação que aguarda a legislação a legislação a legislação de lei